Vem cá, vem cá E na mesma direção vai seguindo a carreirinha Um passo e outro E agora a carreirinha pro outro lado Esta parte é puladinha Um passo e outro E agora a carreirinha pro outro lado Esta parte é puladinha Esta dança é muito fácil, só tem que cuidar a carreirinha Pois se o índio se descuida, pisa os pés da gauchinha É agora, minha gente, vamos todo mundo a rodilha Fazendo pro mesmo lado, em pé a morena, tontia Vem cá, vem cá Minha linda gauchinha Pra nós dançar Rangeira de caveirinha Vem cá, vem cá Minha linda gauchinha Pra nós dançar Rangeira de caveirinha Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Minha linda gauchinha Pra nós dançar Rangeira de caveirinha Vem cá, vem cá Minha linda gauchinha Pra nós dançar ignoranceira de caveirinha A CIDADE NO BRASIL